E está entrando no ar, Sabadão do Gaipão, oferecimento Gol Plus Proteção Veicular, mais de 100 mil associados no Brasil. E Happy Movie, seu novo super app de mobilidade. Muito bom dia, trabalhador brasileiro de todo o Brasil, está entrando no ar, o Sabadão do Gaipão. Pela Band Minas, para você que está em Minas, e pelo YouTube, para você em qualquer lugar do mundo. E olha só o que vamos ter hoje no Sabadão do Gaipão. Quadro novo aqui no programa, hoje tem Irmãos Agambiarra. Tem um programa na TV a cabo aí, que dois irmãos arquitetos vão na casa da pessoa e reformam tudo. Mas como o nosso é de baixo orçamento, eu e meu irmão Ebinho, vamos na casa da Fernanda hoje. E vamos consertar tudo o que tem de ruim, mas na base da Gambiarra. E a plateia vai brincar aqui hoje, hein? Valendo 15 reais em recarga telefônica, na nova prova, o que acontece na briga. O pobre entende muito de briga, porque quando não é ele que está brigando, é um vizinho, é um parente, ele está assistindo. Então nós vamos mostrar um vídeo de briga, vou dar pause e a pessoa vai ter que dizer o que acontece na briga. Acertou? Ganhar 15 reais em recarga telefônica. Está começando o Salvador do Gaipão! Vamos para o Irmãos Agambiarra? Bota! A Fernanda tem 32 anos e é atendente. Ela é mãe de três filhos. Mas foi tudo tão rápido, que eles tiveram que improvisar uma casa nos frutos da casa da mãe, onde antes era uma escolinha infantil, que a própria Fernanda estudou. A Fernanda disse que a casa dela é a Gambiarra em si. Olha a resposta! Não me incomoda mais, pode olhar. Ai, ficou muito legal! Gostei demais! Oiê! Tudo bem? Tem coisa que está desde aquela época que você não resolveu ainda. Desde aquela época. E quantos anos faz? 15 anos. Só um pouquinho. Quando eu quero ir no banheiro de madrugada, chovendo, com frio, tem que passar aqui, na chuva. Então isso aqui é o que mais me incomoda. E aqui também não tem calha, né? Não tem calha. Não tem calha. Então quando chove, suja o terreiro todo, tem que lavar. Que a água cai no terreiro todo. É. Que suja tudo. Isso. Nesse banheiro, se eu pudesse, eu cobriria essas falhas com espelho. Ah, tem umas falhas aqui, né? E essa porta aqui, além de estar com enfeites muito fora de época, né? Que ela está com papai noel na casa. Né? Isso. O que mais que tem de problema aqui? Talvez eu deixe até o próximo Natal. Mais prático. Ela tem uma caída que ela não fica. Mas você já tentou usar um escurador de porta? Já, mas o gato não deixa, ele come tudo. Ah, então nós temos que dar um jeito de mandar essa porta. Dá um jeitinho nisso aqui pra mim também. Tá amarrado ali a porta? O que aconteceu? É, então. Tem uma gominha aqui prendendo, a Lau. Tinha? Tinha uma gominha que prenderam e acabou de soltar. Tinha uma. Porque ela... Essa porta não abre aqui, tá vendo? E também ela não fecha. Então a gente amarrou ela com a gominha. E aí você não usa mais essa parte do armário? Não usa essa parte do armário. Então, Estevam, aí tem esse registro aqui também, que eu nunca consegui tirar. E aí eu não sei o que eu faço com ele. E a parede tão bonitinha e o registro aí no meio, né? Pois é, foi minha mãe que pintou essa parede. Foi sua mãe que pintou? Foi. O registro tá atrapalhando. A gente vai ter que tirar ele daí. Combinado. Agora a gente precisa saber qual que é o seu orçamento. 185 reais e 30 centavos. A gente já caminhando percebeu que não vai dar pra fazer o telhado do seu caminho até o banheiro. Então a gente tem um recurso nosso, tecnologia nossa, que se quiser, se for do seu agrado, a gente pode usar. Pode, pode ficar à vontade. Então a gente consegue concluir essa obra em 2 horas e 30 minutos. Sério? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Não. Aí. Não, puxa menos. Não, 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 não. Você prefere laranja ou marrom? Mas pra quê? Pra cor. Não, não. Não, não. É. Ahn. Laranja meio arriscado, né? Você acha? Marrom. Tá bom. Marrom. Tá bom. Tá bom. Como é que tá aí? Não, não. Quis me falar como é que tá, não? Com o armário fechado, nós vamos incluir uma exclusiva tecnologia Press to Open, que vai fazer ele abrir. E com o armário aberto, pra não bater na madeira, nós vamos colocar um limitador. Por aqui, senhora. Hein? Acho que aqui pode ser melhor. Mas também tem que... Não, no teto eu acho melhor, porque aí ele vai ficar no sentido de puxar o... Mas na hora que voltar, tem mais chance de soltar, só tem que colocar um fechamento aqui depois, de algum jeito. Caramba. Não, só tem que ficar no limite, não dá certo, não abre. É, não sei, pode ser. Se botar aqui, acho que é melhor, do teu jeito, é melhor sim, com o limitador aí. Puxa mais um pouco. Fernanda, chamamos você aqui porque temos um problema com o orçamento. Ai, meu Deus, o quê? Meu amigo, minha amiga, sábado é dia de quê? De rolê. E se você vai pro rolê hoje, vai tomar uma, você não vai dirigindo, você vai de quê? De Rap Movie. O Rap Movie é o seu novo super app de mobilidade, que tá chegando pra revolucionar o mercado. Porque você sabia que nos outros aplicativos, o motorista chega a pagar 20%, 30%, às vezes mais de 30% do valor da corrida. Pro aplicativo, no Rap Movie não é assim não. Aqui o motorista paga só 97 centavos. E o valor que sobra serve pro motorista ter melhor remuneração e pra você, passageiro, ter preços imbatíveis nas corridas. As nossas corridas têm os melhores preços. É mais justa pro motorista, mais justa pro passageiro, mais justa pra todo mundo. Então, baixe o Rap Movie e use o cupom GAIPO10 pra você ter 10 reais de desconto na sua primeira corrida. Mas é só pros 100 primeiros que usarem. Tá valendo pra quem tá em casa? Tá valendo pra plateia. Vamos baixar o Rap Movie. Vamos nesse novo super app que é mais justo, é mais barato. Rap Movie. Vai de Rap, vem de Rap. Rap Movie. Fernanda, chamamos você aqui porque temos um problema com orçamento. Ai meu Deus, o quê? A gente não vai conseguir tirar o registro. A gente fez orçamento pro bombeiro e ele cobrou 300 reais e isso estoura muito o orçamento. A gente tem um recurso artístico que a gente pode fazer pra solucionar o problema. A gente fez orçamento com o Zezinho Garimpeiro e faz uns bicos de calha aí no bairro, até mais barateiro. Mas a gente pode usar uma tecnologia nossa também, que se reclamou que quando chove suja o chão, imagina que desce coisa da telha. Então a gente tem uma coisa nossa que já soluciona esse problema e já resolve o problema da sujeira no chão. Depois da gente rodar a casa, ver todas as observações que tínhamos pra fazer, fazendo um levantamento mais ou menos, a gente viu que vai ficar em torno de 170 reais de gasto. É, às vezes aí temos uns 15 reais aí pra explorar ou pra sobrar e você comprar um pote de sorvete por menino. Isso é bom. A gente economizou no registro do quarto e a gente até baixou o orçamento que a gente tinha de passado. Ô, beleza. Tem o troco pra te dar? De 25 reais. Ô, gente. Gastamos 160. Que maravilhoso, dá pra comprar dois potes de sorvete. Não é? Creme e mel até três, bobeada. Obrigada. Vamos lá conhecer a obra? Muitas novidades. Vamos. Tá preparada? Ai, meu Deus. Vamos. Animada? Tô. Apreensiva? Apreensiva. Não, vamos lá que você... Meu amigo, minha amiga, todo mundo sabe que a falta de uma manutenção preventiva no carro pode fazer com que a gente tenha problemas muito maiores lá na frente. Mas é que é chato cuidar de carro, né? Às vezes a gente não sabe onde encontrar um profissional de confiança, mas agora os seus problemas acabaram. Porque chegou o Localiza Mais. Um serviço onde você faz uma revisão completa do seu carro. Você vai ter um agente, ele vai revisar mais de 30 itens de segurança do seu carro. Vai fazer toda a troca de óleo, de filtro de óleo, de filtro de ar. Vai deixar tudo bonitinho pra você. E você ainda vai ter um técnico, o Técnico Localiza Mais, que vai tirar todas as suas dúvidas por WhatsApp ou por telefone pra você ter segurança do serviço que foi feito no seu carro. E além do preço ser mais baixo do que das concessionárias, você ainda pode pagar em 12 vezes no cartão. O que não é comum aí no mercado você conseguir dividir uma revisão em 12 vezes no cartão. É bom demais, não é verdade? E ainda tem o cupom, ainda tem o cupom Estevan20, que vai te dar 20% de desconto na sua revisão. 20%. Então, entre em contato agora mesmo, pelo e-mail, pelo telefone ou pelo WhatsApp. Agende aí uma revisão no agente mais próximo e leva seu carro lá. Confia seu carro a Localiza Mais. A Localiza já faz mais de 500 mil revisões todos os anos nos carros deles. E agora vai cuidar do seu carro com o mesmo carinho, com a mesma atenção e com a mesma dedicação. Não corra o risco de ter prejuízo aí, não. Revise seu carro com o Localiza Mais. Bom, Fernanda, como eu te falei, muitas novidades. O que é isso, gente? A primeira delas é que acabou o problema de tomar chuva para passar daqui para lá. Sim, porque olha só. Olha como é fácil. Gente, meu Deus. Pior que é verdade. Ó, ó, ó. Aí aqui você abre. Quer testar? Funcionando? Quero. E vai. Gente, é mesmo. Você resolveu o meu problema? Estou falando. Aqui está uma chuva. Acabou a energia. E você quer falar com a sua filha. E sua filha está em outro cômodo. E está sem luz, sem internet, sem... O que você vai fazer? Vem cá que não é pensando nisso. Então você quer falar com a sua filha? Está lá? Está sem luz, está sem internet, está sem não sei o que? Você vem aqui e você consegue falar. Alô, alô, Aline. E tem um desse lá também. Estevam? Oi, Fernanda. Tudo bem? Tudo bem e você? Tudo bem. Me ouve bem? Tudo jóia. Então tá bom. Ovo bem também. Ah, então tá bom. E já que a gente estava fazendo essa linha para você falar com a sua filha, a gente já aproveitou e deixou aqui uma linha para você falar com a sua mãe também. Ah, dá bem ali no quarto dela. Essa tecnologia é patente nossa, press to open. É uma tecnologia patente nossa. Você aperta aqui e ela abre. Mentira. E para não bater na madeira, nós colocamos um imitador que você escolheu na cor marrom. Eu te perguntei se você queria laranja ou marrom. Você escolheu marrom, então não vai bater mais na madeira. Essa é uma tecnologia também exclusiva nossa, que nós colocamos no seu telhado, tá? Esses recipientes com sabão. E eles têm alguns furinhos, não dá para perceber, mas acima do sabão tem alguns furinhos. Quando a água da chuva cair ali e subir, já vai cair no chão. Já vai jogar o sabão no chão para lavar. Isso. A gente com a ferramenta só, aí a gente deu uma forma de quando o sabão cair, você vai varrer o chão e depois recarregar. Você vai pegar, botar sabão aqui na passinha. Ah, no botinho. Ah, entendi agora. E despeja lá em cima. Você reparou alguma coisa diferente com a porta? Ela não está voltando mais. Sem tapete, sem escora, sem nada. Sem tapete, sem escora, o que vocês fizeram? Uma solução muito prática. Você só tem que lembrar de, sempre que você for puxar a porta, virar a maçaneta, e aí você puxa. E aí quando você voltar com a maçaneta virada, você desvira e ela fica. Está fechado. Só para fechar. Como deveria ser? Muito prático. Não é? E a gente transformou o registro em outra coisa. Em quê? Está preparado? Estou. Está no tema do desenho. Era uma das coisas que mais me incomodava aqui, hein? Uma resposta. Agora não vai incomodar mais. Pode olhar. Agora é o bico do beijofo. Ah, ficou muito legal. É verdade. Tá? Se você olhar daqui, talvez não pareça tanto, mas olha daqui que você viu. Fica igualzinho. Fernanda, conheça seu novo banheiro sem falhas na parede. Agora eu quero ver. Se abre. Com falhas cobertas com espelho como você queria. Ficou muito incrível. Não ficou? Eu vou precisar de uma escada, né? Para mim, assim, conseguir ver nesse espelho. Não, esse espelho não é para ver. Esse espelho é para cobrir as falhas. É. Mas realmente cobriu. Você cumpriu combinado. Meu amigo, minha amiga, eu acho que um dos maiores vacilos que alguém pode cometer é pegar um carro, que é um bem caro, que a gente custa adquirir, e sair na rua aí desprotegido. Porque no trânsito, a gente está sujeito a todo tipo de adversidade, que infelizmente pode acontecer. É por isso que a Gol Plus protege os carros da gente. Inclusive os velhos, porque a minha frota é toda protegida pela Gol Plus. E é a proteção mais completa que seu carro pode ter. Seu carro vai ficar protegido contra furto e roubo. Você tem proteção contra colisão. Tem proteção para terceiros. Proteção caso seu carro seja vítima de um fenômeno da natureza. E além das proteções, tem as assistências. Precisou de um reboque? Eu mesmo preciso muito com meus carros. Você liga para a Gol Plus que tem reboque incluso. Tem chaveiro, tem eletricista, tem auxílio para troca de pneu. É super completo. Acesse o site aqui, para você conhecer todas as vantagens, todos os diferenciais da Gol Plus. E fazer uma simulação da sua proteção. Gol Plus Proteção Veicular. Mais de 100 mil associados no Brasil. Que pesadelo, hein, guerreiro? Ainda bem que na Gol Plus, os autopobres novos e antigos têm proteção para terceiros, colisões, reboque grátis, carro reserva, proteção contra furto e roubo e muito mais. Faça sua cotação no link especial do Autopobre para poder rodar tranquilo. Gol Plus Proteção Veicular. Aqui seu Autopobre tem vez. Oi. Oi, tio Maurílio. Como é que vai o senhor? Quatrocentos. Como? Quatrocentos reais que eu tenho de limite no meu cartão? Você ligou foi para pedir meu cartão de crédito emprestado, não foi? Não seja aquele parente que só liga para pedir dinheiro emprestado. Saque agora mesmo seu FGTS com a Empresta. A Empresta antecipa seu FGTS online, sem papelada, e o dinheiro cai na conta rapidinho para você usar como quiser e não precisar pedir dinheiro para parente. Meu amigo, minha amiga, final de ano está chegando e você está no aperto? Eu sei como é que é. A gente fica torcendo para o 13º vir para pagar o que está devendo. Aí chega um ponto que nem com o 13º dá para pagar tudo que está devendo mais, né? Essa é a luta mesmo. Mas você que trabalha de carteira assinada, sabia que você pode sacar seu FGTS sem ser demitido? É isso mesmo, na Empresta você consegue, você faz tudo online, sem burocracia e o dinheiro cai na sua conta rapidinho para você usar como quiser. Porque se você estiver precisando, se for aquela reforma, aquela viagem, aquela conta que está atrasada, não importa. Você entra aqui e consegue fazer tudo, tirar suas dúvidas pelo WhatsApp e sacar o seu FGTS na Empresta. E ainda tem o Saque Seguro. Sabe o que é o Saque Seguro? Vamos supor que você seja demitido aí depois de uma demissão involuntária. Deus me livre, só uma hipótese. Na Empresta, se isso acontecer, você ainda resgata um valor a mais para te ajudar nesse momento de dificuldade. É que a Empresta ajuda você a sair do aperto de verdade mesmo. E você ainda vai concorrer a mil reais toda semana. É bom demais, não é verdade? Saca aqui seu FGTS, que aí você sai do aperto. E não precisa ficar pagando parcela depois, porque você está usando um dinheiro que já é seu. Chama aqui no WhatsApp ou aponta a câmera do seu celular aqui por QR Code, porque os vendedores, os atendentes da Empresta já estão te esperando para tirar suas dúvidas, para te ajudar a sair do aperto online, rapidinho, sem burocracia. Dinheiro é bom, mas na Empresta é bem melhor. Muito bem, agora é hora do O Que Acontece na Briga, o quadro mais divertido da televisão brasileira. Estou aqui com o Douglas, não é Douglas? Muito prazer, senhor Estevam. Ah, o prazer é todo meu. Você sempre assiste o Sabadão do Vaipão? Desde antes do lançado, já assisti. É mesmo, desde pequeno. Já ansioso, desde pequeno. Que bom, que bom. Ai, muito feliz de estar recebendo você aqui. Você veio da caravana de onde? Caravana do Confisco. Ah, do Confisco. Muito bem. Douglas, na sua vida você sempre presenciou briga, sua família, seus vizinhos são muito barqueiros? Eu moro em um lote de família, são três casas no meu terreiro. Nossa. Estou bem acostumado. Então a briga lá é igual o grupo da Champions League. É um contra o outro, depois o outro contra o terceiro, depois o terceiro contra o terreiro. É, lá em casa não chega até a fase do mata-mata. Muito bem. Vai tirar nota 10 aqui hoje. Olha só, eu vou mostrar para você três vídeos de briga. Vou pausar o vídeo e você vai ter que acertar o que acontece na briga. Para cada briga que você acertar, você ganha R$ 5,00 em recarga telefônica, podendo chegar ao grande prêmio de R$ 15,00. Se você ganhar R$ 15,00 em recarga telefônica, vai fazer uma diferença para você hoje? Ah, faz demais. Eu não lembro da última vez que no celular eu vi uma recarga assim. É mesmo? Já está quase? É, você ir lá na farmácia, está de zero no moço? Não. Muito bem. Está quase bloqueando a linha já. Está quase caindo já. Muito bem. Ó, então vamos para o primeiro vídeo. Douglas, o que acontece na briga? Olha o vídeo. Ó, o cara deu um murrão no capô da caminhonete. O que acontece agora na briga? Alternativa A, a caminhonete acelera e passa por cima do rapaz. Alternativa B, o motorista sai da caminhonete e acerta um soco no rapaz. Ou, alternativa C, o rapaz dá um chute no retrovisor da caminhonete e ainda quebra o retrovisor da caminhonete. Ah, com toda a minha experiência morando em uma loja de família e morador de confins, que eu acho que o dono da caminhonete, ele sai do carro, mesmo eu ter a opção de poder atropelar ele, ele quer ter um gostinho do soco, ele vai sair do carro e dar um soco nele. Vamos ver se o Douglas acertou, hein? Roda! Está rindo, né? Está rindo, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Acertou! Ponto para o Douglas! Segundo vídeo, hein, Douglas? Podendo inteirar mais 5 reais em recarga telefônica, olha lá. Ai, ai, que dói. É a porra do caralho! O que vai acontecer na briga? Letra A. O bêbado tenta dar uma voadora no poste e cai sozinho. Alternativa B. Uma bicicleta passa e atropela o bêbado. Ou letra C. O amigo do bêbado tenta intervir e os dois caem juntos. Ah, eu acho que a alternativa C, porque se tem um cara aí, ele está participando do vídeo, entendeu? Entendi. É lógica. Entendi. Então você acha? Vamos ver o que acontece na briga. Roda! Ai, ai, que dói. É a porra do caralho! É a porra do caralho! Segura a briga, segura a briga! É a porra do caralho! Ah! Era a alternativa! Ponto, cara! Bom, mas nem tudo está perdido. Você ainda pode acertar a terceira e chegar a 10 reais em recarga telefônica. Ah, claro, é no mínimo 12, cara. É no mínimo 12? Aí você pode inteirar 2 reais. Vai ter que inteirar 2 reais agora. Agora, vamos lá. Essa aqui não é exatamente uma briga aqui, é um esporte, né? Está ali, ó. Dois atletas. Dois atletas. Dois atletas. É. Esquiva Falcão. Esquiva Yamaguchi. Oh, chegou a bicicleta. O que acontece na briga? Letra A. O bicicleteiro atropela um dos atletas. Letra B. Um dos atletas acerta um soco no bicicleteiro. Ou letra C. O bicicleteiro desce da bicicleta e acerta o soco em um dos atletas. Espera aí, que essa aqui eu vou pensar um pouco. Eu quero muito esses 10 reais em mim, cara. Mas a terceira opção é muito boa, né? O bicicleteiro que dá o soco? A terceira é muito boa. Você acha que é essa? Vou nessa. Vai nessa? Eu vou pelo entretenimento. O bicicleteiro dá o soco em um dos atletas. Vamos ver. Coloca a produção. É o bicicleteiro que leva o soco. Sai com apenas 5 reais. Muito obrigado, senhor. Muito obrigado, viu, Band Minas? Mano, quer mandar abraço a sua avó? Que você não assistiu o Sabadão com você. Agora ela tá falecida. A maior braga de aqui, senhoras e senhores. Viu, bó? Ó, muito obrigado, Douglas. Eu agradeço, senhor Estevam Gaip. Volte sempre. Amém. Muito obrigado. Tchau, tchau. Agora a dica boa é pra você que quer cuidar do seu carro, pagando pouco e encontrando tudo o que seu carro precisa num lugar só. Sabe onde é que você tem que ir? Na AutoZone. Porque a AutoZone tem tudo pra carro, de A a Z. Tem óleo, tem bateria, tem ferramenta, tem capa. Capa pro banco, capa pro carro, capa pro volante, capa pro hip-hop, costa é capa. Lá tem capa pra tudo. Lá tem os itens pra você que gosta de lavar o carro, embelezar, dar aquela encerada no monza pro vizinho ficar com inveja. Você encontra tudo, tudo, tudo na AutoZone. Lâmpada, paleta pro limpador de parado. Só indo lá pra você entender. Porque lá tem coisa que eu nem sabia que existe na AutoZone. Além dos serviços, né? A AutoZone faz troca e recarga de bateria grátis. A AutoZone tem também scanner, passa scanner no seu carro pra ver se tem algum defeitinho. Grátis. É o melhor lugar pra você comprar coisa pra carro na AutoZone. E tem desconto, hein? Pra você que tá assistindo, pra plateia. É só você escanear o QR Code aqui, ó. Ou entrar nesse site que você vai ter 10% de desconto na AutoZone. Já pensou? Tá precisando trocar a bateria, trocar. 10% de desconto. Então vai na AutoZone que você vai amar. Peça pra quem entende. Peça AutoZone que tem tudo de A a Z. E esse foi o Sabadão do Gaipão. A gente volta sábado que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Valeu! Beijo do Mago! Se a Fórmula 1 fosse esporte de pobre, como seria? Eu imagino que ia ser assim. Opa, opa! Tem seta não, desgraça! Ó, vai parar não? Gosta disso! Opa! Ô, fi, tá bom? Ô, rapaz, você arrumou isso? Não, eu não vi o sexto. Quase duas vezes que deu certo. Não, eu olhei no retrovisor ainda. Não, mas isso acontece. Você deixa 200 reais que eu levo lá no chão. Isso é coisa tua. Vou pegar pra você ali. Tá, falou. Então, nós vamos dar 70 uma volta. Ô, João, queria ver com você se tem como diminuir um pouquinho essas voltas. Isso, porque gasolina 7 real. Tem quem aguenta ficar dando 70 uma volta não aí. Talvez umas 30 voltas. Umas 20. É, João, uai. Eu mesmo botei 30 real no carro, rodei 6 voltas. Já tava na reserva. E tem outra coisa também, né, João? 13º, nossa, caiu sábado e não caiu ainda. Aí, vê se diminui pra umas 20, 25 voltas. Fica bom. O que que é isso aí? Ô, Ré. Não, de vez em quando põe ele no ponto morto e ele apaga, só. Sabadão do Gaipão. Oferecimento Gol Plus Proteção Veicular. Mais de 100 mil associados no Brasil. E Happy Movie, seu novo super app de mobilidade. E aí